Olá galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu já queria mostrar há muito tempo. É o programa que eu utilizo pra editar os nossos vídeos aqui no nosso canal. Isso mesmo. O programa que eu utilizo é muito bom, muito legal, tenho certeza que você pelo menos já deve ter ouvido falar. E o mais importante, tem a versão para o celular e também é de graça. Cara, esse programa é demais, muito fácil de mexer, totalmente gratuito e tem a versão para o celular. Sabe de quem que eu estou falando? Dele, o CapCut. Vem comigo na tela do meu computador que eu vou te ensinar o passo a passo de como instalar no seu computador. Sabia que tem a versão computador, né? Claro. Também não é só a versão Android que temos. Temos também a versão para o computador. Vou te mostrar como instalar no seu computador, como fazer as configurações, como editar um vídeo ali de modo simples, rápido e muito prático. Vem comigo para a tela do nosso computador que eu vou mostrar como você editar um vídeo de forma rápido no CapCut. Vem comigo! Muito bem, meus amigos. Já estamos aqui na tela do nosso computador. E a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o Play Store, mas não é o Play Store, né? É o Microsoft Store. É a loja de aplicativos aí do Windows, tá bom? É o Microsoft Store. Vamos colocar aqui na lupazinha, ó. CapCut, tá? CapCut. Só isso. Vamos digitar aqui CapCut. Ele apareceu aqui para mim, ó. CapCut. CapCut, essa aqui é a mesma versão do lado celular, tá? E ele, ó, já cliquei nele. Ele está escrito aqui para mim que ele está instalado. Vai desculpando aí, gente. É o meu filho que está brincando aqui. Ah, por isso que tem esse barulho aí. Mas, ó, já está instalado aqui para mim porque eu já instalei o CapCut aqui no meu computador. Mas, para você que ainda não instalou, vai estar escrito aqui instalar. É você instala, segue lá os passos, instalação de programa, muito fácil. Ele já está aqui, vou abri-lo, né? Vamos abrir aqui o CapCut. Ele já vai dar essa tela aqui para a gente, a primeira tela. Primeira coisa que nós vamos fazer é entrar, fazer longuinha aqui com a nossa conta, né? Com o nosso perfil. Vou clicar aqui nesse canto superior esquerdo da tela em entrar. Vamos colocar aqui entrar com TikTok. Não, eu quero entrar com a minha conta Google, tá? Vou fazer login aqui na minha conta Google. Vou escolher o perfil que eu quero, né? A conta que eu quero. Ele, eu estou utilizando aqui o Chrome, né? Então, o Google Chrome, ele já identificou que eu estou tentando entrar na conta do CapCut. E ele está dando aqui para mim, perguntando, né? Se eu quero abrir o CapCut. Vou falar que sim, quero abrir sim o CapCut. Então, eu já fui redirecionado aqui para a minha conta. Pode ver aqui que o perfil, ó, aqui entrar já está com o meu perfil ali, aqui na tela, né? De boas-vindas aqui do CapCut. Vamos, então, começar um projeto. E, como exemplo, eu vou utilizar a própria edição desse vídeo aqui, né? Vocês viram que no início do vídeo, na apresentação, na introdução do vídeo, Eu fiz uma tomada ali com o celular, na verdade, eu utilizei dois celulares, um microfone externo, lapela. Nosso K9 tem vídeo aqui no canal, deixar no card aqui. E é o seguinte, eu já fiz o recorte do vídeo, já sincronizei o áudio, né? Do microfone que eu capturei em apenas um dos celulares. Então, esse trabalho já está feito. Vamos lá, vamos abrir, então, esse arquivo. Vamos começar aqui, ó, criar. Começar a criar, né? Então, vamos criar um novo. Então, aqui ele já abriu para mim a sua interface completa. E olha como ele é bem bonito, né? Eu gosto muito do CapCut, porque ele é muito fácil de mexer. Tá? Para quem tem facilidade aí com o Filmora, né? O Filmora é um excelente programa, RedFilm. RedFilm já é um pouquinho mais difícil. Mas o CapCut, a interface dele, o layout dele é muito fácil, cara. E ele é um programa cheio de recursos e gratuito, né? Vocês verem aqui que eu já estou utilizando aqui, não veio nenhuma mensagem. É gratuito, não é craqueado, não é pirata, não é nada. É gratuito. Eu fiz o download lá, diretamente na Microsoft Store, né? Então, no Windows Store. Então, isso que é legal. Vamos, então, começar aqui importando, ó, importar o arquivo. Eu vou importar um arquivo só, que é o arquivo de vídeo, né? Que eu já fiz ali os cortes. Que é a primeira tomada desse vídeo que eu estou fazendo. Então, vamos lá, gente. É o seguinte, ele, o CapCut, ele dá uma sincronização aqui com o One, com esse coisinha aqui do, da Microsoft, né? Que é o OneNote, é o OneNote, é o programa de nuvens, né? Da Microsoft. Então, ele tem um pouquinho de dificuldade para quando você vai exportar os arquivos. Mais para frente, eu vou falar sobre isso. Mas os arquivos que eu quero, o arquivo que eu quero está bem aqui, ó, na área de trabalho. Eu acho que é isso aqui, ó. Tomada 1. Tomada 1 sobre o CapCut. Tomada 1 sobre o CapCut, vídeo 2. É esse aqui, é esse arquivo que eu quero, tá? Vou copiar aqui o arquivo. Esse outro arquivo aqui é um áudio. Só que eu não vou copiar ele. Vou copiar só esse arquivo, que é o arquivo de vídeo. Já veio aqui para o meu preview, né? Está vendo que eu já estou aqui. E vou importar agora o áudio. É, eu tenho que importar o áudio também? Acho que eu tenho, né? Sim, tem que importar o áudio. Vou clicar ali no maisinho, ó. Está vendo? Maisinho, importar. Vou importar o áudio, que já está sincronizado, inclusive. Esse áudio aqui é do meu microfone lapela. Meu microfone lapela, o K9 chinês. Tem vídeo aqui no canal, tá? E esse microfone, ele não tem a qualidade muito boa. É um microfone sem fio, de lapela e sem fio. E ele consegue captar, ele grava, né? O alcance dele é muito grande, tá? Eu fiz um teste com esse microfone. Tem vídeo dele aqui. Vou deixar aqui disponível no canal. Só que a qualidade dele não é muito boa, gente. A qualidade dele é um pouquinho fraca. Mas eu faço um sistema aqui. Eu capturo o áudio separado. Então, eu vou num outro programa de edição. E faço a pré-ecualização desse som. Então, por isso que eu tenho um arquivo de áudio aqui separado. Que já está equalizado. Já está tudo beleza. Vamos copiar. Então, eu vou apertar e segurar aqui no arquivo. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Olha só. Ele já me deu um preview. Eu só cliquei nele e ele já me deu um preview aqui tocando. Está vendo? Então, eu vou apertar e vou clicar nele e segurar. E vou arrastar ele aqui para a timeline. Tá? Aqui é a nossa timeline. Aqui é o nosso menu de preview. Alguma coisa aqui. Aqui é o preview. Se você tiver um outro monitor, você pode esgrudar esse preview daqui e colocar no outro monitor. Fica show de bola. E aqui é um menu do que você vai selecionando aqui. Está vendo essas opções aqui em cima? Ele vai abrindo uns menus aqui diferentes. Tá? Vamos copiar o arquivo de áudio. Então, eu vou apertar nele e segurar, arrastar lá para baixo. O áudio, ele fica embaixo. Mesmo que eu colocar ele em cima, ele vai para baixo. Tá? Vai para baixo do vídeo. Então, aqui nós temos o arquivo de vídeo e o arquivo do áudio. O arquivo de vídeo tem áudio. Então, eu tenho que mutar esse áudio aqui. Só que antes de mutar, eu vou sincronizar. Como eles já estão bem sincronizados aqui, eu só vou dar um preview aqui. Eu vou aumentar o zoom, diminuir o zoom, para eu conseguir visualizar melhor aqui a nossa timeline. Vamos ver, então, se o áudio está sincronizado com o vídeo, que eu acredito que sim. Olá, galera! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou mostrar para vocês. Muito interessante, está sincronizado. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ampliar esse preview aqui desse vídeo, para a gente ter certeza. Eu vou clicar bem aqui, olha só que legal. Ele vai ampliar e já vai me dar a imagem em alta definição. Vou apertar a barra de espaço no computador. Uma coisa que eu já queria mostrar há muito tempo. É o programa que eu utilizo para editar os nossos vídeos aqui no nosso canal. Isso mesmo. O programa que eu utilizo é muito... Pronto. Muito legal. Se eu quiser sair daqui, eu aperto o CTRL ESC, ou apenas ESC, ou então eu dou um clique aqui em cima e venho aqui nessa setinha. Tá beleza? Muito fácil, né? O áudio já está sincronizado com o vídeo, só que o áudio não está legal. Vocês viram? Então eu vou clicar nessa timeline de cima e vou vir bem aqui, ou eu venho aqui e diminuo aqui, vou diminuindo aqui, ou eu clico aqui, venho aqui nesse menuzinho aqui em áudio e coloco aqui, lá embaixo o volume. Tá vendo? Volume, fade in, fade out. Então aqui eu tenho várias opções. Eu vou diminuir todo porque eu gravei o áudio separado. Aqui está o áudio equalizado. Vamos ouvir agora como é que ficou. Muito bom, muito legal. Tenho certeza que você, pelo menos, já deve ter ouvido falar. Ficou quase imperceptível, né? Mas tem diferença sim, viu gente? O áudio de baixo está equalizado. De cima não. Eles misturaram. Nesse áudio aqui de baixo aqui, ele não abriu para mim aqueles outros previews, os outros menuzinhos. Abriu só apenas esse aqui. Por quê? Porque ele já reconheceu que aqui é só áudio. Então ele vai, eu consigo alterar aqui a velocidade do áudio, colocar mais rápido ou mais lento. E aqui na função básico, eu posso aumentar, diminuir o volume, colocar FIND, redução de ruído. Gente, esse redutor de ruído é muito bom. Tá? Muito bom mesmo. Inclusive, eu vou usar ele agora. Você clica aqui no quadradinho, ele fica ativado. E os efeitos, né? Tem vários efeitos. Tem efeitos aqui, show de bola, tá? Mas tome cuidado quando você for usar esses efeitos, porque não tem como você personalizar eles. Eles não vão abrir aqui uma outra tela e você não consegue editá-los. Eles já vêm com uma pré-renderização aqui para você, tá bom? Então, tome cuidado na hora de utilizar. Eu não vou utilizar efeito nenhum agora. Vamos ver como é que está ficando lá. Eu ativei aqui o redutor de ruído. O volume eu vou deixar aqui nesse volume mesmo, em 0 decibéis. Mas geralmente, com esse K9 aqui, eu tenho que aumentar uns 10 decibéis. No meu BM800 também eu aumento, mas eu aumento uns 8 decibéis. Eu não sei por que, um lado negativo do CapCut é esse, tá? Ele, quando você exporta aqui no preview aqui, o áudio está legal. Mas depois que você exporta o áudio, sai um pouquinho baixo. Então, eu aconselho sempre você estar alterando aí o volume, ganhando mais uns decibéis, colocando uns decibéis a mais, tá? Mesmo que ele, aqui no gráfico você consegue ver que a trilha do áudio, ele está um pouco estourada. Tá vendo? Esse amarelinho ali no desenho, significa que ele está estourado. Ó, tá vendo? Aumentei, estourou, diminuiu. Só que se você gravar e for colocar bem assim, ó, quase não está estourado em menos decibéis, menos 9, fica muito baixo o volume lá quando você sobe para o YouTube, depois que renderiza o vídeo, tá? Então, eu aconselho deixar. Eu vou deixar aqui no zero, porque eu já aumentei o ganho desse áudio. Ele já está com um ganho bem alto, tanto que já está estourando aqui, ó. Tá, mas depois que eu renderizar ele vai normalizar, por isso que eu deixei normal aqui. Vamos lá, vamos voltar o vídeo, vamos ver como é que está ficando. Olá, galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu já queria mostrar há muito tempo. É o programa que eu utilizo para editar os nossos vídeos aqui no nosso canal. Isso mesmo. Beleza, muito legal, né, gente? Então, agora eu vou colocar... Vamos ver como é que faz os cortes aqui. Esse vídeo tem que ser bem rápido, porque eu quero ensinar apenas o básico aqui, tá? Olha, os cortes aqui no vídeo, corte de vídeo, é muito simples. Você vai na tecla do computador, no teclado do computador e aperta a tecla C. Preste atenção na minha setinha. Eu vou apertar a tecla C e pronto, parece que não mudou nada, né? Mas quando você coloca a setinha aqui no vídeo, olha só o que ele faz. Está vendo? Ele vai me dar um preview do corte. Olha que legal, que bacana. Ele me dá aqui essa linha amarela, significa onde eu vou fazer o corte. E esse desenho aqui, a minha setinha virou um desenho. Eu não sei o que é isso. Eu não sei que desenho é esse, tá? Mas aqui com esse desenho eu consigo cortar. Então, eu posso fazer os cortes. Estou fazendo os cortes no vídeo, está vendo? E assim por diante eu consigo alterar. Aí, quando eu quiser, eu quero apagar essa parte aqui. Eu vou no teclado e aperto a tecla V. Pronto, apertei a tecla V, ele normalizou. Então, eu posso cortar, ó. Seleciono o arquivo que eu quero, a parte selecionada, né? E vou no delete no teclado. Pronto, apaguei. Agora, eu tenho uma observação. Vocês viram que quando eu apaguei, todos os arquivos que estavam lá na frente ou lá atrás, né? Esses arquivos aqui, ó. Esses cortes aqui, eles foram para frente automático. Eu gosto de manter isso ativo, porque geralmente a gente esquece uma partezinha do vídeo ali. E se não tiver ativado essa função aqui nele, que já vem assim, né? Ele vem quando você baixa, tudo ele vem assim. Você tem que desativar isso se você não quiser. No vídeo fica em algumas partes, em alguns cortes, ele dá uma outra tela. Ele fica meio escuro, fica muito esquisito, tipo bugado. Eu não sei por quê. Então, o que você vai fazer? Se você quiser desativar, ele já vem ativado. Mas se você quiser desativar, é muito simples. É só você... Vou dar um CTRL Z para voltar o arquivo. É só você vir bem aqui, ó. E desativar o ímã, ó. Desativei. Agora eu vou cortar. Pronto, ele ficou lá. Tá vendo? Vou cortar outro arquivo. Deletar. Pronto, ficou ali. Se você quiser colocar outro arquivo de vídeo, você vai aqui em exportar, né? Vamos só fazer um teste aqui rápido, né? Vamos pegar qualquer vídeo aqui. Vamos abrir. Vamos colocar ele. Vou jogar na timeline de cima, ó. Tá vendo? Na timeline de cima. Então, ó. Viu? O arquivo de cima, ele vai sempre... Ele vai priorizar, tá? O programa, ele vai priorizar o de cima. Ó, você vê que em cima tem essas pessoas se abraçando. Mas tem o meu vídeo aqui embaixo, né? Então, o que que acontece? O arquivo de cima que tá em cima, que ele tá priorizando. Então, ele vai priorizar. Se eu quiser cortar aqui, vamos supor. Ah, eu quero colocar só essas pessoas se abraçando. Bem aqui nessa parte que não tem nada. Aperto a tecla C. Dou um corte aqui. Você pode também arrastar aqui, ó. E você vai ter uma visualização bem legal. Tá vendo que legal? Ó, vou colocar aqui antes do fade down. Pronto, cortei aí. Tecla V no teclado. Vou apagar o que eu não quero. Vou pegar esse arquivo aqui e colocar lá. Olha só que legal. Tá vendo? Eu coloquei lá. E o mais importante, tem a versão para o celular. Ficou pequeno o arquivo. Joga ele ali. Vou esticar aqui um pouquinho. E ele não vai mais, porque ele tá com uma outra função aqui, ó. Tá vendo? Uma função de automática, né? Uma função que ele esbarra ali na paredinha do outro arquivo e não consegue. Isso é muito interessante. Tá, então... E o mais importante, tem a versão para o celular. Para o celular e também... Tá vendo, gente? Mas eu não gosto dessa função, tá? Eu gosto de utilizar o CapCut com esse ímã aqui ativado. Mesmo com ele ativado, você consegue colocar um vídeo na timeline de cima. Você consegue fazer os cortes normal. Só que a timeline de cima, ele não fica com o ímã. Tá vendo? Você consegue na timeline de cima, você consegue fazer os cortes. Ó, vou fazer os cortes. E olha só, esse arquivo aqui da frente, ele não vai chegar. Quer ver? Ele não vai vir pra cá sozinho. Quer ver? Ó, viu? Isso só vale na timeline de cima, tá? A timeline de baixo, ela é como se fosse a matriz do vídeo. Então, ela que tá, tipo, comandando a parada, né? É uma... É uma... É uma track base, é uma track base, né? Mas, como eu tenho um arquivo aqui em cima, ele vai... Ele vai... Tá ocupando todo o vídeo. Eu posso também fazer esse esquema aqui, ó. De diminuir, né? Se eu quiser fazer alguma coisa, olha lá como ficou legal, ó. Lembrando, gente, que quando você ativa a tela grande, ó. Você não consegue editar, tá? Você não consegue fazer nada. Eu tô tentando arrastar aqui o quadrado pra tirar da minha cara aqui. Essa outra tela e não consigo, tá? Então... Opa! Então, é... Mas eu consigo fazer alguma coisinha aqui quando ele tá na forma mínima, né? Aqui também eu consigo alterar as escalas. Aqui nesse... Nesse menuzinho aqui. Consigo alterar as posições. Consigo controlar a opacidade do vídeo. Olha que legal. Consigo controlar a opacidade. Estabilização. Isso aqui é muito legal. Às vezes você grava um vídeo aí no celular sem um gimbal, né? Sem uma estabilização legal. Você ativa essa estabilização. Ele vai estabilizar. Vai ter uma cuidado. Porque em alguma... Em alguns casos ele pode fazer com que seu vídeo perca qualidade, tá? Então, use ele de forma responsável, né? É igual bebida alcoólica isso aqui. Tem que usar de forma responsável. Bom, olha só. Ele tá dando aqui, ó. Tá vendo? Ele não tá encaixando aqui na tela. Isso aqui também é um dos lados negativos do CapCut. Você não consegue enquadrar direito. Eu aconselho você a enquadrar no meio. Você viu que ele deu um ímã no meio? E chega aqui a imagem no meio. Beleza. Pronto. Ah, o que mais que eu tenho que mostrar aqui do CapCut? Vamos mostrar as outras coisas que ele tem aqui. Vamos mostrar... Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui pra ele. Ah, ele tem um limite de Ctrl Z, ó. Tá vendo? Eu não tô conseguindo voltar mais. Ele tem um limitezinho, tá? Ele não é igual... Tipo... Ah, não. Agora ele deu. Deu, beleza. É, o meu teclado aqui tá ruim. Beleza. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês agora a função aqui em cima, ó. Tem os outros menus. Rapidamente aqui, vou mostrar pra vocês os áudios, né? Que são os áudios que tem disponível lá no site. Que vem pra cá. Se for vídeo pra YouTube, eu aconselho você não usar nenhum áudio desses, tá? Essas musiquinhas aqui, porque tem direitos autorais em algumas, outras não. Tem efeitos sonoros. Isso aqui eu uso muito. Como eu já utilizo bastante esse programa, eu vou favoritando, né? Os efeitos sonoros que eu mais utilizo. Então, esses que eu tô aqui na barra de favoritos, tá vendo? Então, são os sons, os efeitos que eu utilizo muito, ó. Viu? Ó, esse aqui eu uso muito. Vou fazer transição. 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 Som de digitação de teclado, tá vendo? Então, eu já... Eu não preciso ficar procurando eles, né? Que eles já estão favoritados. Como é que faz pra favoritar? Você vai aqui nas outras abas, ó. Tá vendo? Tem um monte de abas. São muitos efeitos, gente. Vamos colocar aqui na aba ambiente. Vamos supor. Ah, eu gostei desse efeito de onda. Ó. Nossa, muito legal, Angelo. Eu adorei esse efeito de onda. Como é que eu vou favoritar ele? É só clicar aqui na estrelinha. Só isso. Ele já vai vir automático aqui pra barra de favoritos, tá bom? Tem os textos também, que eu utilizo muito. Como você faz? Você clica aqui em texto, claro. Aperta nesse quadradinho aqui. Leva lá o texto pra onde você quer colocar na sua timeline. Tá? Já tá aqui, ó. Você vem bem aqui, altera o texto. Vamos colocar aqui. É... Angelo Rios. Ó, meu nome. Ah, tá estranho. Não sei o que. Eu quero alterar a fonte. Beleza. Quero alterar a fonte ou o tamanho. Vou alterar o tamanho aqui. Eu vou deixar um tamanho grande, só pra gente conseguir ter uma previsualização bacana. Ah, quero alterar a fonte. Ah, vamos alterar a fonte. Vou clicar aqui em fonte e vou alterar a fonte. Vou colocar essa fonte aqui, que eu uso muito essa fonte, ó. Mas olha o tanto de fonte que tem, gente. Ó, na hora que a gente clica, olha a quantidade de fontes, tá vendo? As que eu já baixei, que eu já tô utilizando, não vai aparecer esse desenho aqui. Então, ela vai ser lida automático, tá vendo? Mas as que eu ainda não abaixei, ela não vai dar um preview ali pra gente. Então, você tem que abaixar e tal. Mas olha o tanto de fonte. É muita fonte. São muitas fontes, ó. Olha aqui, o tanto que eu tô girando o negócio, ó. Tô girando aqui no mouse. E até agora não terminou. Olha essa aqui, deixa eu ver. Olha que legal. Essas que estão escritas assim em chinês, japonês, sei lá, também são fontes que estão funcionando, tá? Elas estão escritas assim, não sei porquê. Mas elas estão sim funcionando normal. Então, é muita fonte mesmo. Olha só essas aqui. Nossa, que legal. Muitas fontes, né? Vamos voltar lá em cima, que eu vou deixar na minha fonte padrão, que eu mais utilizo. Porque quanto mais você vai usando as fontes e vai vir pra cá, ó. Aí fica esquisito. Eu já perdi ela, tá vendo? Já perdi ela. Aqui não tem como favoritar a fonte. Que pena, né? Bom, aqui você altera o tamanho da fonte. Você coloca se você quer ela com bold ou não, né? Tá vendo? Um traço embaixo. Ou se você quer ela tortinha ou não. Aqui você altera a cor da fonte. Aqui você altera o efeito. Você pode colocar o efeito ali, tal, não sei o que. Vai mexendo aí que você vai aprender como faz, tá, gente? Aqui, pra gente colocar lá, imagina nessa setinha bem aqui, que vai abrir outros formatos aqui. Olha que legal, tá vendo? Muito bacana. Eu vou deixar aqui sem. E aqui também a gente consegue alterar algumas curiosidades, ó. Os caracteres, o que seria isso? As letras muito próximas umas da outra. Quando o seu texto aqui em cima tem mais coisas aqui embaixo, ó. Você consegue alterar o tamanho da linha. Você consegue juntar eles, deixar mais junto de uma linha para outra ou mais longe. E aqui embaixo tem outras funções, como traço, sombra, plano de fundo. Você pode alterar a cor, a opacidade. Então, tem várias coisas. Ó, sombra. Tá vendo? Eu coloquei a sombra ali e eu coloquei a sombra e eu posso alterar essa sombra também, ó. Posso mudar a cor dela. Vou colocar uma sombra aqui meio roxa lá. Fica parecendo um neon, né? Olha que legal. Nossa, olha que bacana. Ficou parecendo um neon, né? Eu posso mudar a posição dela, eu posso mudar a opacidade dela, se eu quero ela mais forte, a distância, se eu quero ela mais distante ou mais perto, o ângulo. Tá vendo? Igualzinho ali no Photoshop, né? E aqui nós temos a função balão, que ele vai abrir para mim um balãozinho de mensagem mesmo, assim como se fosse um recadinho ali, ó. Tá vendo? Muito legal, né? Mas não tem animação, não é animação, tá? Aqui nós temos a função de efeito, que a gente consegue colocar uns efeitoszinhos. Vamos tirar esses balão aqui. E vou tirar aqui também. Não, beleza. Aqui os efeitos, né? Vamos colocar aqui uns. Então, vamos escolher alguns. Ó, tem muitos efeitos aqui, viu, gente? É igualzinho lá no celular, tá? São efeitos legais. Aqui em cima nós temos a animação, que é muito legal. Você pode fazer uma animação de entrada. O programa aqui... Ó, tá vendo? Uma animação de entrada, uma animação... Uma animação... Com certeza que... Saída. Se você quiser encumpridar esse texto aqui, para ele entrar e sair ou mais rápido ou mais lento, é só você vir aqui e colocar a seta do mouse lá e aumentar ou diminuir, tá? Muito fácil, né? É muito simples mexer nele. E aqui na animação você consegue colocar a entrada e saída ou você consegue colocar a entrada e saída e também um loop, né? Para a letra ficar assim, ó. O que eu utilizo é muito bom, muito legal. Tem certeza... Tá vendo? A letra fica tremendo. Vamos ver como é que ficou. O programa que eu utilizo é muito bom, muito legal. Tenho certeza que você, pelo menos, já... Legal, né? Ah, Ângelo, saiu o menu aqui. Saiu do texto. Como é que eu faço para colocar? Só vim aqui e clicar no texto, tá? Clica no texto que ele vai abrir automaticamente. Tem essa função de rastreamento, que eu não sei muito bem para que serve. Eu acho que você coloca o texto e o texto vai rastrear o objeto. Eu acho que é isso, mas eu não uso, nunca usei. A convenção de texto, eu acho que é, tipo, vai rastrear o que está falando aqui. Acho que é isso mesmo, né? Tipo... Ah, como é que fala? Ele vai digitar aqui sozinho. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver. Mulher doce. O que é isso? Ângelo Rios. Magi de desbifi. Ah, entendi. Então, ele vai falar o que você escreveu aqui. Ele vai falar. Que legal, né? Que legal. E tem também a função de texto aqui, gente, que é a legenda, que eu achei que era essa aqui. Não é. A legenda automática, ela está bem aqui, ó. Desse outro lado aqui, do lado esquerdo. A gente coloca aqui legenda automática. Vamos selecionar o idioma, português e Brasil. E vamos colocar aqui, ó. Criar. E ele vai identificar aqui para mim a legenda, né? Vai digitar sozinho. Vai escrever sozinho ali a legenda. E eu posso alterar a cor da legenda. Olha lá. Já fez. Olha o tanto de arquivos que ele gerou para mim. Está vendo? Então, se eu alterar um arquivo desse, ele vai alterar em todos, tá? Eu, por exemplo, né? Eu não gosto dessa legenda, sim, com essa letra branca. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Olha lá. Com essa letra branca. Eu gosto de uma legenda amarelo. Amarelo com fundo preto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no básico. Cliquei em básico. E vou só colocar aqui, ó. Desse jeito aqui. E ele já alterou todas as legendas, ó. Está vendo? Todas. Já foi todas alteradas. Olha lá. Quer ver? Deixa a setinha sair. Olha lá, ó. Está vendo que legal? Então, é muito fácil, né? Alterar as legendas aqui. Vou dar um CTRL Z. Beleza. E também temos aqui os stickers. Que é muito legal. Muito bom. Mas, dependendo do vídeo aí, você nem use, tá? Porque vai ficar parecendo um vídeo amador, vídeo infantil, alguma coisa assim. Mas tem muitos stickers aqui legal. Eu utilizo. Eu não utilizo muito, mas eu utilizo sim stickers. Tem os efeitos que é show de bola. Muito bom esses efeitos. Tem todo tipo de efeito aqui que você imaginar. Tem efeito... É demais. Muito fácil mexer. Está vendo? Tira o foco. Efeito de televisão antiga, de raio. Isso aqui eu utilizo muito. Toda edição de vídeo que eu faço, eu coloco efeito, tá? Aconselho você a dar uma olhada nesses efeitos aqui. Muito massa mesmo. Tem as transições, que são transições super, hiper, mega modernas. Essas transições, eu sempre aconselho você a utilizar essas transições junto com aquelas, com esses efeitos de áudio aqui também, tá? As transições aqui também, você vai... Você coloca a transição, depois coloca o efeito de áudio. Tem os filtros que alteram aqui a cor, né? Eu utilizo muito também, que altera a cor do vídeo. Eu utilizo bastante esses filtros aqui. Tem os ajustes. É demais. Muito fácil mexer. Aqui você pode personalizar o vídeo. Aqui você pode alterar ou colocar a cor que você quer no vídeo. Você só pega e arrasta e coloca aqui, ó. Então ele vai identificar nessa camadinha aqui o ajuste que você fez. Está vendo? Muito legal, né? Gente, eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre o CapCut. Mas o mais importante é isso aqui, tá? Porque eu estou ensinando o básico aqui pra vocês. Logicamente que você vai aprender mais utilizando o CapCut. Vamos exportar aqui de forma rápida. É só clicar aqui em exportar. Não precisa selecionar nada, tá? Sempre vem aqui nessa ferramenta aqui. Dá uma olhada no zoom. Olha só aqui, ó. Está vendo o finalzinho do vídeo aqui? Ficou sem áudio. Não, tem problema, né? Tem problema. Então dá uma olhada aqui pra ver se não tem nenhum arquivo por aqui, ó. Na sua timeline. E vamos, então, exportar. Vou clicar aqui em exportar. Ele vai perguntar pra mim qual é a resolução do vídeo. Eu sempre gosto de exportar nessa resolução, que é Full HD. Mas ele exporta até em 4K. Aqui no computador ele exporta. Mas lá no celular, não. Claro, obviamente, que o vídeo que você gravou tem que ter gravado em 4K. Porque não adianta você gravar em 1080 e exportar em 4K. A imagem vai ficar horrível. Vai ficar muito feia, porque você vai conseguir perceber as falhas de ter ampliado o vídeo, né? Ele vai pegar o 1080 ou 720 e vai esticar e vai tentar fazer aquele vídeo ficar em 4K. Nossa, vai ficar horrível o seu vídeo. Então, você gravou no celular, gravou o vídeo em 1080, exporte em 1080, tá bom? Não exporte em mais do que isso. Ou exporte menos também, que fica legal, né? Se você exportar aqui em 720, ainda fica melhor ainda a imagem. Em 30 FPS, né? Mas tem como salvar em mais, exportar em mais. A mesma coisa, você se aplica aqui. Gravou em 30, exporta em 30. Gravou em 60, exporta em 60, tá? Codec, eu gosto de utilizar isso aqui. E o formato, MP4, óbvio, né? Aqui eu coloco o nome, eu tenho que renomear cada vídeo. Eu faço aqui, ó. Vídeo teste, tá, tá, tá. Cada vídeo eu faço isso, tá? Porque ele não vai renomear automático. E o detalhe mais importante na hora de você exportar o seu vídeo é isso aqui, ó. Vem aqui na pastinha, pela mão de Deus, porque o CapCut, ele salva esses vídeos que você vai renderizar num lugar muito longe, que até hoje eu não sei onde que é, tá? Ele vai salvar numa pasta muito longe, cara. Eu não faço ideia onde é aquela pasta. Então, o que eu faço? Eu clico aqui nessa pastinha. Não é em todo vídeo que eu faço isso. Eu fiz isso só uma vez, tá? Clico na pastinha. Vou onde eu quero que ele renderize o vídeo. Coloco aqui, eu gosto de renderizar na área de trabalho. E ponho aqui, selecionar a pasta e pronto. Vou exportar, vamos ver. Ele não demora pra exportar, cara. O CapCut, ele é muito bom pra exportar. Pra renderizar. Porque ele não demora pra renderizar. E olha que aqui, o vídeo é pequeno, mas eu estou usando, estou captando a tela, né? Então, ele não vai demorar pra renderizar. Porque demorou um pouquinho, mas não chega a ser tanto. E aqui você já tem a opção de colocar o seu vídeo lá dentro do YouTube. Ou do TikTok, né? Eu dou um OK aqui, vamos fechar o arquivo. Não precisa você salvar, porque ele fica salvando. Isso é um detalhe muito importante, né? Ele já salvou aqui pra mim, já fez um arquivo, vou abrir. Então, ele fica salvando bem aqui do lado. Quer ver? Se você observar, ele fica salvando automático. Onde que é? Cadê? Ele fica salvando cada edição que eu faço. Às vezes, eu não faço. Olha lá, bem aqui, ó. Salva automaticamente em 5 horas e 7 minutos e 22 segundos. Ó, 5 horas e 7 minutos, tá vendo? Ele vai salvando, daqui a pouco ele salva de novo automático. Então, não precisa você salvar. Não tem um botão de salva aqui, sabe? Eu acho que tem, mas eu não salvo. Deixa eu ver se tem. É, eu não sei se tem. Eu acho que tem, né? Eu acho que tem um botão de salvar aqui, sim. Mas eu não salvo, porque ele fica salvando automaticamente. Olha lá, ele já salvou de novo. Ó, 5 horas e 7 minutos e 52 segundos. Então, ele vai salvando a cada 20 segundos, a cada 30 segundos, a cada 15 segundos. Cada alteração que eu fizer aqui, ele salva, entendeu? É automático. Por isso que você tem que usar ele conectado com a internet, tá, gente? Isso é muito importante. Eu não sei se ele funciona sem estar conectado na internet. Eu acho que não, tá? Porque todas essas paradinhas aqui, ó, que você vai utilizar, ele vai estar trazendo diretamente do site pra cá online, tá? Então, ele é meio que um programa base que vai funcionar com o servidor do CapCut online. Então, você tem, é tipo um programa online, só que é um programa que você instala no computador e ele vai funcionar de forma mais intuitiva, tá? E ele vai vir nessa outra tela aqui, depois que você salva, ó lá, você salvou, eu salvei com o nome, né? Eu renderizei com o nome, mas ele não deu aqui. Se eu quiser colocar o nome aqui, eu clico com o dedo direito aqui nesse arquivo e coloco o nome, mas eu não quero. Fechou aqui, pronto. Vamos ver onde tá o arquivo aqui, ó. Vídeo teste, tá aqui, ele criou uma pastinha porque ele salvou o áudio separado. Eu esqueci de colocar ele pra salvar sem ser separado, ó. Vou dar um play. Olá, galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu já queria mostrar há muito tempo. É o programa que eu utilizo pra editar os nossos vídeos aqui no nosso canal. Pois é, galera, tá aqui o vídeo já pronto, né? Pronto não, isso aqui é só a primeira tomada. A segunda tomada vai ser a captação de tela aqui que eu estou capturando a tela, né? Eu ainda tenho que editar esse vídeo, mas... Ah, mas é isso aí, espero ter te ajudado. Deixa o like no vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal Angelo Rios Oficial. Mais pra frente aí eu faço um vídeo detalhando cada opção ali no CapCut, ensinando você a fazer os cortes mais aprimorados, transições de cena, dividir as tomadas, capturar o áudio separado, equalizar o áudio, mexer com efeitos e tal, tá bom? Esse vídeo é mais basicão mesmo, só pra você saber que existe um programa bacana, legal, que dá pra editar tranquilo. É profissional, esse programa é profissional, tá? Com os recursos que ele tem aqui, é muito bom mesmo, muito legal esse programa. De graça, não precisa ficar pagando assinatura nem nada, não tem propaganda, pelo menos por enquanto, vocês viram ali. E, cara, tem ótimos recursos, funciona muito bem, ele não trava, funciona, pelo menos aqui no meu computador ele funciona muito bem, tá? Renderiza de forma muito rápida. É um ótimo programa, eu estou amando, estou adorando esse programa CapCut. Eu utilizo ele no celular também, ele é muito bom no celular. E aqui no computador também dá pra você editar aqueles vídeos verticais, igual você faz lá no celular, tá bom? Pra quem já usa ele no celular, vai ter uma facilidade muito grande aqui no computador, porque é mais ou menos o mesmo layout. Ele é muito parecido, tem os mesmos recursos, então não vai sofrer muito. Mas você tá acostumado aí com Vegas, tá acostumado com Premiere, tá acostumado com HitFilm, outros programas, também você não vai apanhar muito, porque ele é muito fácil de mexer, o CapCut é muito intuitivo, muito facinho, ele é muito fácil, cara. Aqui mexe num Premiere, pelo amor de Deus, não vai ter dificuldade nenhuma, né? E o legal do CapCut também é que ele abre muito fácil, assim, num programa, não precisa de configuração, sabe? Programas de vídeo, geralmente. Precisa ter um computador muito top, esse aqui não. Esse aqui eu consegui abrir ele num computadorzinho de 8GB de RAM, você consegue abrir num processador um pouquinho mais fraquinho e tal. É claro que ele vai limitar alguns recursos, alguma coisinha, mas nada de muito grave, né? Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado, eu volto até mais. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Querida Criança de Souza